A professora foi lá dar aula, saiu da escola, quando chegou perto do carro dela, gente, cadê as rodas do meu carro, gente? Ligou pra polícia e você vai conferir essa reportagem inusitada, essa audácia dos bandidos na cidade de Andirá, inclusive usaram o macaco e tudo mais lá, e deixaram o carro macaqueado lá, sem as rodas. Na reportagem pra você da tela da NPTV, coloca aí produção. O carro de uma professora da escola municipal Santa Inês teve as rodas furtadas nessa última quinta-feira, dia 16 de março. O fato aconteceu no bairro Santa Inês. A notícia se espalhou pelas redes sociais após diversos compartilhamentos. O carro foi encontrado com os dois macacos ainda no local. A polícia civil informou que o caso já está sendo investigado e que câmeras na localidade poderão ajudar na solução do crime.